Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Então eu acho que é uma grande oportunidade para a companhia lidar com essas questões que são questões do mundo Mutação de Apoteose nasceu de um convite para ser o espetáculo de abertura da Flip em 2019, dedicado a Euclides da Cunha E aí a gente começou a colocar a Cacilda nessa história E Cacilda é uma peça que volta e meia ela é montada quando aparecem novos times no Teatro Oficina Isso aconteceu com a minha geração, que chegou em 1998 e fez Cacilda Contracinando com a Bete Coelho, contracinando com a Lígia Cortez, contracinando com artistas mais experientes Cacilda é uma peça que volta e meia ela é montada nesses momentos, entendeu? No Teatro Oficina ela é uma espécie de matéria importante para a linguagem Porque a maneira da Cacilda falar, a maneira que ela se expressa, ela condensa em si muitas coisas importantes para a linguagem de atuação desse espaço Eu acho que uma coisa bonita que aconteceu nessa montagem também é o exercício de dissolver um pouco, dessegmentar essa divisão dos trabalhos no teatro Da gente poder se permear pelo teatro, pelas diferentes frentes de trabalho Este livro resume a campanha de Camus, realizado por nós, filhos do mesmo solo, sem tradições nacionais Uma companhia de repertório vai retomando dramaturgias, né? Ao longo desse trabalho a gente vai começando a sacar melhor, né? O que que é, por que que tá voltando, por que que tá voltando os sertões agora, nesse recorte específico de mutação de apoteose Por que que a Cacilda decide baixar aqui nesse terreiro e resgatar Euclides, interpretar Euclides, botar um bigode E incorporar esse homem do século 19 Essa campanha é da significação integral da palavra um crime, denunciado! E aí A CACILIDADE NO BRASIL Obrigado.